Eu acabei de ver isso aqui no Facebook, postaram não sei na onde lá que eu vi, achei interessante, falei vou ver, vamos jogar, vamos jogar E o pessoal que está criando o jogo, pelo que eu vi é uma equipe argentina, não abre Então eu posso virar e voltar? Posso, vai demorar Eles estão criando esse jogo, parece que faz mais de 4 anos já E um dos produtores disse que queria que o jogo ficasse bem perfeito, então por isso que ele não lançou o jogo ainda Então em vez de eles lançarem um trailer, né, com imagens e tal Na verdade isso aqui é meio que um vídeo Em vez de eles lançarem um trailer, né, com imagens e tal Como a gente está acostumado, né, tem uma mão aqui na porta Isso aqui é abre, vai abrir Em vez de eles lançarem um... Em vez de eles lançarem um... Em vez de eles lançarem um... Ai cá, soba, maluco Trailer Que nem a gente está acostumado, né, eles lançaram isso daqui que é um trailer interativo Que? Um, esse é o seu localicate Qual é o meu olho? Eu sei o que é que a infirma é, mas é justo ali na cafeteria Eu sei o que a infirma é, mas é aqui na cafeteria É, eu sei o que a infirma é, mas é próximo a cafeteria Estas são a maluco, mas sabe a infirma é a janela Mas, infirma é a janela Eu estava falando do teaser trailer, que ele é completamente interativo, então você vai jogando, você vai fazendo, você vai vendo o jogo e tal. Eita porra, o bigode está suando, o que eu ia falar né, então, o cara perdi completamente, o que é isso aqui, é uma árvore na fita, é isso? Tá, eu vou deixar o site, eu vou deixar o site, e no site tem as paradas para download, as paradas para download, você pode baixar e jogar, se você não quiser, spoiler, é, eu sugiro, não assistir o vídeo, mentira, assista o vídeo, É, deve ter alguma coisa escrita nessas, nessas, paradinhas aqui, deixa eu ver. Eu não sei se o, o jogo, vai ser point and click, que nem o teaser, mas eu sei que essa história dessa mãozinha demorar pra virar, tá me dando um nervo, velho. Tá me dando uma coceira. Tá muito, tipo, tá... Eu que joguei amnésia, eu não cheguei a fechar, zerar o amnésia, eu não quero comparar, não, eu não vou comparar o amnésia, mas esse daqui tá meio cabuloso, hein, mano, tem umas fotos cabulosas aqui, ó, vamos ver. Hum, pessoas conversando, tem um homem gordo aqui, uma mina. Ah, da música. É, o trailer eu já dei uma... Uma assustada. Eu não sei se eu li direito, mas parece que esse, esse asilo aqui, não sei se é um asilo, a tradução correta, auspício, sei lá, é um auspício lá dos Estados Unidos, e parece que ele continua funcionando. Eu acho, eu não sei, eu vi a notícia, eu vou ver se eu deixo o link pra notícia também, de onde eu vi. Eu não sabia desse jogo, tem algumas paradas aqui. Onde será que deve estar a chave? Cara, eu tenho um favor. Dessas paradas. Eu tô com uma mão no mouse, uma mão no... No bagulho de volume do foninho, é. É, mais um passinho aqui, pra galera. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Peguei a chave. Aqui é. Peguei a chave. Abre. Opa! Opa! O que que é isso? Tô dando umas batidas aqui velho Tá aberto? Tá. Posta O som é fudido Não tem o que... Tem coisa pro lado aqui? Olha cara Ah, é ruim Ah Ah É ruim Porra Parece banheiro aqui de casa Brincadeira Vou dar uma mijada aqui Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem Que que é isso aqui rapaz? É um cachorro É um urso Teddy Bear Teddy Bear Ok, eu quero sair daqui Quero sair daqui Quero sair daqui Quero sair daqui Não Ok, é isso O que? 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 No Não 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 Que 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 que? Que que que? Bró, eu quero sair daqui! Vou ver ele. Eu vou deixar ele alone. Ele parece que eu vou deixar ele alone. Ele parece que tem bom senso. Ele fechou a porta. Que isso? Tem outra porta aqui, 107A. Dá pra abrir? O visual é assustador. Simplesmente assustador. É que o jogo vai sair em 2013. Então eu acredito que este jogo... Seja... O jogo mais assustador de 2013. Se existe uma classificação para isso. Não abre não Zé! Fecha isso aí, rapaz! DUDE! Dá pra abrir? Não, não dá. Só uma porta. Eu vou ter que descer mesmo? Eu realmente vou ter que descer? Você tá zoando? Já tô zoando aqui, pô. No primeiro andar, eu vou ter que ir lá pro... Pro porão. Para, fi. Ah, fi. Não desce, não. Ah. Acabou. Stay tuned for news. Ah, acabou. E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui só pra dar alguns avisos. Primeiro que eu vou deixar o link da notícia que eu li lá, que eu falei durante o jogo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pro site do jogo na descrição também. E o link pro download do trailer interativo que eu acabei de jogar. E pro trailer normal também estão todos na descrição. Talvez eu coloque o link pro trailer normal do ladinho, no cantinho aqui. É só clicar. E aí, vocês vão direto pro trailer. Outra coisa que eu queria dizer também, é que se você gostou, dê o favorite e dê o like, né? Pra ajudar a galera. E outra coisa que eu tava conversando com o Pedro ontem, ele disse que quando esse jogo sair, ele vai jogar gravando a reação dele e tal. Vai colocar o quadrinho ali do lado com o rosto dele, filmado, tomando susto e tudo mais. Com voz e tudo mais, então quando esse jogo sair, cobrem dele, que já tá tudo certo. Ele falou pra mim que vai fazer, que ele tá afim de fazer. Beleza, falou aí.